Estamos voltando ao tempo da vovó? Bom dia, gente! Acabei de acordar, como vocês podem ver, e não ia postar vídeo hoje, mas me deparei com um comercial no meu Instagram que eu achei muito engraçado. É um comercial de absorventes íntimos do tempo da vovó, que não são descartáveis, daqueles que você tem que lavar a mão ou na máquina e misturar o sangue com toda a roupa, como se fazia antigamente. Aí eu pensei, tá bom que o pessoal quer ser ecológico e tudo, mas tem certas coisas que eu considero como evolução nos dias de hoje. Voltar no tempo, pra mim, não é uma evolução. Agora imagina você na rua tendo que trocar o seu mod. Você vai pegar o absorvente usado, dobrar naquela coisinha bonita e colocar numa bolsinha que vem junto e botar dentro da sua bolsa, pra quando você chegar em casa, no final do dia, tirar aquela coisa fedida que estava na sua bolsa e lavar a mão, depois de ter carregado o dia inteiro aquele futum na sua bolsa. Será que as mulheres vão acabar com as árvores do mundo e da natureza só porque elas usam absorventes descartáveis? Ah, e eu falei mulheres? Vocês tinham que ver no Instagram as respostas e os comentários do povo. A galerinha do mimimi e do extremamente politicamente correto não deixou barato que o produto se chama Eco Women's Friendly Pads. Acho que é isso. Absorventes ecológicos para mulheres. O anúncio acabou virando um fórum de debate sobre mulheres e quem menstrua e foi taxado de não ser politicamente correto e não inclusivo. Eu só peguei um pra vocês terem uma ideia, mas o post todo virou um debate acirrado sobre esse tópico. Muito legal o produto, mas seria melhor que vocês usassem linguagem inclusiva. Por exemplo, pessoas que menstruam em vez de mulheres. Nem todo mundo que menstrua se identifica como sendo uma mulher. Mimimi! Vocês deviam considerar as mulheres que não menstruam. Vocês deviam também considerar os homens que se identificam como mulheres e não podem menstruar. E vocês deviam também considerar as mulheres que se identificam como homens, mas que menstruam. Não tenho mais paciência para isso. Estragou o meu humor para a semana inteira. Por dois motivos. Primeiro, que mulher que vai querer usar aquele negócio fedido e voltar aos tempos da vovó, colocar dentro da bolsa o negócio fedido e usar mods descartável. Pelo amor de Deus, a gente já evoluiu. E número dois, que aquele post inteiro virou esse debate de mimimi e que tem que ser inclusivo. E não pode dizer mulher, porque não só as mulheres menstruam. Bom, gente, bom dia para vocês que acordaram com melhores notícias que eu. E que tem um pouquinho mais de paciência que eu, porque a minha está acabando. E você, o que você acha? Diz aqui embaixo para mim, conta aí, conta a sua opinião. Eu estou exagerando na minha falta de paciência para esse mimimi todo. O que você acha dessa última novidade de vanguarda, que é o absorvente ecológico reutilizável? Dá a sua opinião para eu saber. E eu aceito todas as opiniões com respeito, tá? Tenha uma boa semana, apesar de tudo. E não esquece de deixar o like no vídeo, se você gostou do vídeo. E se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever. Beijos. Bom dia. Tchau. 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 E aí